Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um módulo, e esse módulo é um módulo especial porque nós vamos falar sobre páginas de captura, ok? Nós vamos criar uma página de captura do zero, ok? De A a Z. Essa página tem um objetivo muito simples, na verdade você vai criar essa página para capturar e-mails, ou seja, para montar a sua lista de e-mails para você iniciar uma comunicação, certo? Como que a gente monta uma página de captura que dá certo? O mais importante de uma página de captura é que você tenha bem claro qual é a vantagem da pessoa em se cadastrar ou em deixar o e-mail dela na página. Então, nós vamos fazer isso através de uma ferramenta que é muito conhecida, chamada e-book. Então, o e-book vai ser entregue assim que a pessoa se cadastrar para receber o e-mail. Portanto, nós vamos criar uma página de captura, que é a página em si, e uma página de agradecimento, que é a página de obrigado, onde a pessoa vai fazer o download do livro, do e-book. Eu não preparei nenhum arquivo para essa aula, eu estou fazendo essa aula de cara, assim, na cara e coragem. Eu só peguei um arquivo do Photoshop para simbolizar o livro, para a gente poder colocar um modelo do livro. Mas fora isso, nada. Eu não tenho texto, eu não tenho como o cliente deseja, absolutamente nada. Vamos começar do zero, direto no projeto e direto no construtor. Geralmente, você tem todas as instruções, como a gente fez no módulo anterior com a página de vendas, mas eu acredito que a gente vai, em algum momento da sua carreira, você vai enfrentar situações como essa. O cliente vai falar, cara, preciso de uma página de captura de e-mails, esse aqui é o meu livro. Cara, estou indo. A gente se encontra quando você terminar, me avisa quando acabar. São muitas as situações em que isso acontece. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos simular essa produção do zero, ok? Sem nenhum texto, sem nenhuma cópia, sem absolutamente nada. E vamos no processo criativo, tá? Vamos para cima? Então, beleza. Nós estamos aqui no WordPress, ele já está pronto, instalado, como nós fizemos na última aula. Essa versão WordPress é uma versão completa do WordPress, que você também vai ter acesso dentro da sua instalação do Converx, ok? Vamos lá criar nossa página? Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui em adicionar nova, no caso, adicionar uma nova página, e vou dar o nome para essa página de página de captura, certo? Feito isso, eu vou publicar essa página, clicando aqui no botão azul, no lado direito, e em seguida, eu vou clicar no botão rosa editar com o Breezy. O editor ou o construtor vai carregar, e nós vamos entrar no ambiente de produção, ok? Feito isso, nós vamos atualizar a nossa página, para garantir que a publicação foi feita com sucesso, e vamos para cima. Beleza. Qual vai ser o nosso livro? Qual vai ser o e-book? Qual vai ser o tema? Eu estou imaginando aqui que a gente pode, talvez, trabalhar com o tema de perda de peso, certo? Então, como perder peso em 10 dias? Esse é o livro que nós vamos entregar de graça na nossa página de captura, esse é o livro que o nosso cliente deseja, tá? Estou criando aqui de cabeça. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de você pensar na questão da construção e tudo, você tem que imaginar como essa página vai acontecer, como vai ser a estrutura dessa página. E a estrutura da página, ela vai conter alguns blocos, algumas seções, e esses blocos vão ser inseridos logo agora, logo de cara, tá? Então, eu vou clicar aqui. Iniciar a construção da sua página, clicando no botão azul. E agora nós vamos colocar aqui, procurar um bloco, que seja o bloco inicial, onde o livro vai do lado esquerdo e as informações do livro do lado direito, ok? Então, vamos procurar aqui um modelo que seja interessante com um elemento do lado esquerdo e uma informação do lado direito. Legal. Eu acho que essa daqui vai servir para o que a gente está buscando. Vou clicar nela. Olha que legal. Então, nessa versão aqui, nessa opção, nós já temos um título, um mini formulário, que é um formulário de cadastro, mas a gente pode utilizar, tirar a parte da senha, do password, para colocar um cadastro e só o campo do e-mail. E temos uma imagem aqui do lado esquerdo com uma caixa também, certo? Muito bom. Esses elementos já me chamaram a atenção, é algo que eu quero trabalhar com ele. Beleza. Qual vai ser o próximo item? O próximo bloco vai ser um bloco que vai explicar e colocar os valores, ou seja, colocar para que serve esse livro, quais os benefícios desse livro. O que a gente pode fazer é colocar um bloco que tenha texto e alguns destaques, alguns bullet points, tá? Vamos ver aqui... Eu acho que essa opção aqui... Vamos ver aqui, vamos ver aqui... Essa opção aqui, eu acho que vai ser a opção melhor, porque a gente tem aqui uma linha do tempo. É tipo um elemento que dá uma linha do tempo, dá uma sensação de evolução. Então, eu vou só diminuir um pouco a distância desses dois aqui. E logo, logo a gente resolve a questão do design. Beleza. Temos os dois blocos. Aqui, vamos dizer assim, os valores, ou o porquê, baixar esse livro, as vantagens, pelas quais você deve fazer o download desse vídeo. Desculpa, desse livro. E agora nós vamos para a última parte, que pode ser aí de um novo Call to Action, ou CTA, uma chamada para a ação. Ou, quem sabe, a gente pode colocar aqui testemunhos. Bem lembrado, vamos lá. Testemunhos de pessoas que já leram o livro. Então, nós vamos colocar aqui... Vamos colocar esse central. Acho que esse central vai ficar legal. Vamos iniciar. Esse central aqui vai ficar bacana. Então, aqui a gente tem... Clique aqui para se cadastrar. Olha aqui as vantagens de por que você deve baixar o livro. E os testemunhos de quem já teve sucesso. Aliás, deixa eu deletar esse bloco. Eu vou trazer um bloco com os testemunhos mais agressivos visualmente. Vamos ver aqui. Essa daqui com a foto está bem interessante. Porque aqui a gente pode talvez colocar um antes e depois dentro dessa área. Certo? Muito bem. Então, depois dos testemunhos, a gente vai adicionar um terceiro ou último bloco, que vai ser um outro CTA, ou uma chamada para ação, mas aí mais para um fechamento. Mas para a pessoa, quando ela chegar no fim da página, ela vai ter ali mais uma opção para fazer o download. Eu acho que... Vamos trabalhar com... A gente tem uma opção de formulários aqui também, se eu não me engano. Contact. Acho que essa daqui está bacana. Vamos ver essa opção. Não, não e não. Então, vamos de CTA mesmo. E nesse CTA, eu vou colocar aqui um CTA com formulário. Então, eu vou adicionar esse aqui como sendo o nosso CTA de formulário. Beleza. Todos os blocos não têm identidade. Eles não possuem identidade nenhuma. Só foram simplesmente colocados aí. A gente acabou de inserir. e nós vamos trabalhar com todos eles agora. Primeira coisa. Nós não temos uma identidade visual. Nós não temos a capa do livro. Nós estamos literalmente criando isso do nada aqui, do zero. Então, eu tenho aqui um arquivo de Photoshop que é de um exemplo de livro. É como se fosse um mock-up. Um exemplo para você simular um livro. Certo? Então, eu vou colocar um design aqui na frente e vamos criar um design com relação à capa do nosso livro para a capa do livro fazer sentido. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo do Photoshop. Essa é a nossa capa. E eu vou aqui interferir nesse texto e vou colocar aqui Emagreça em 10 dias. Esse é o título do nosso livro. Estamos só criando alguma coisa aqui meio que de cabeça. Vou adicionar aqui o nosso título. Vou pegar uma fonte bem bem grossa, bem chamativa. E aí, vamos adicionar esse título. Acho que se a gente fizer uma brincadeira com Emagreça vamos fazer com Emagreça em 10 dias. Vamos quebrar aqui. Vamos brincar um pouco com o design também. Vamos fazer um pouco de design aqui um pouco de layout nessa página, nesse livro. Ok. Beleza. Nós temos aqui o nosso livro. Nossa capa do nosso livro. E agora nós vamos adicionar uma foto. No caso da foto, você já sabe. Vamos voltar aqui no Pexels. E o Pexels, ele tem fotos gratuitas para você utilizar. Vamos colocar aqui perda de peso, ok? Beleza. Vamos procurar uma imagem que tenha a ver, que possa chamar a atenção. Muita academia. Academia não, não é o caso. Precisa mostrar uma pessoa feliz, né? Uma pessoa que está feliz com o resultado. Oito laws, oito laws. Muita academia aqui. Muita academia. Muita atividade física. Vamos colocar aqui woman, mulher. Vamos ver se a gente pega uma mulher sorrindo. Certo? Vamos ver o que a gente pode pegar aqui rapidamente para a gente ter a nossa capa pronta. Sorrindo. Beleza. Eu gostei dessa aqui. Eu gostei dessa foto aqui. Muito bacana. Deixa eu salvar aqui na nossa pasta. Na pasta do nosso módulo. Beleza. Eu acho até que é um brasileiro. O nome do artista é Guilherme Almeida. Pode até ser que seja um brasileiro. Beleza. Vamos adicionar nossa foto aqui no fundo. E vamos ver como vai ficar. Eu acho que vai ficar bem legal. Beleza. Vamos adicionar nossa foto aqui. Uma pessoa feliz. E aqui o emagreça na frente. Vamos colocar em branco. Olha que legal. E aí nós vamos adicionar uma distância menor. E esse em 10 dias eu acho que dá para a gente adicionar em verde talvez o amarelo. Vamos ver o amarelo? O amarelo está interessante. Vamos ver o vermelho? Não. Ficou muito pesado. Vamos trazer para a linha do amarelo então. Emagreça em 10 dias. E a gente pode colocar uma sombra só para dar aquela quebrada no fundo para deixar mais legível. Certo? Então essa é a nossa capa do livro. Eu vou salvar. e vamos ver como ficou no mocap. Olha que legal que ficou a nossa simulação de livro. Aqui no lado da barra lateral a gente vai trocar essa cor. Nós utilizamos o amarelo. Então acho que vale a pena a gente pintar de amarelo também. Vamos pintar de amarelo. Talvez um amarelo um pouco mais escuro. só para dar uma quebrada. Opa! E agora nós vamos utilizar a mesma fonte do título. E vamos colocar aqui emagreça emagreça em 10 dias. Show de bola. Aqui no caso a gente vai colocar um fundo preto. Desculpa, a fonte em preto. E fechou. Esse é o nosso livro. Emagreça em 10 dias. Agora vamos tirar o fundo. Vamos salvar em PNG sem fundo e vamos diminuir o tamanho dessa imagem para 1472 dpi porque 300 dpi é muita coisa para a internet como você já sabe. Já falamos sobre esse ponto nas aulas anteriores. Vou diminuir um pouquinho a altura desse cara aqui e vou trazer o livro com a sombra dele. Tem uma sombra que está acabando ali na lateral e eu quero aproveitar essa sombra também. Vamos salvar em PNG 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 24 e vamos salvar dentro da nossa pasta vou chamar de livro. Ótimo! Show de bola! E agora? E agora? E agora? Agora vamos para a nossa produção. Vamos para dentro da nossa página e vamos começar a trocar as imagens. Então essa imagem aqui vai sair e vai dar lugar para o nosso livro. Clicamos aqui na área de edição novamente clica na imagem a imagem tem a primeira opção do menu aqui no lado esquerdo clico nessa primeira opção clico no livro e venho enviar arquivos. Vou puxar o arquivo de onde, Rodrigo? Lá da minha pasta onde eu salvei previamente. Então venho aqui na minha pasta do meu módulo e o nosso livro está aqui esperando para ser carregado. Todas essas imagens são as imagens de aulas anteriores testes anteriores que nós fizemos e também dos módulos que a gente adiciona. Toda vez que você adiciona um módulo a imagem vem automaticamente para o seu banco de imagens. Vamos ver como é que ficou. Vai carregar e está aí está aí a nossa a nossa imagem do nosso livro. Ótimo! Vou diminuir um pouco um pouco a largura dele aqui e vamos brincar um pouco também com a posição desse livro porque ele veio com um pequeno rabinho aqui de sombra mas tudo bem essa sombra aqui a gente resolve mais para frente. Vamos deletar essa caixa aqui que está em cima do nosso livro não é o que a gente quer vamos deletar aqui essa caixa e agora humm agora a coisa está começando a ficar bacana porque nós já temos o nosso livro nós temos aqui a opção de diminuir essa altura também que está muito alto e agora nós vamos retirar essa curva daqui que veio junto com o nosso módulo como a gente faz isso? Vem nas opções aqui do bloco porque essa curva pertence ao bloco todo nós vamos aqui em configurações mais configurações e nós temos aqui os divisores os dividers os divisores então nós temos o tipo de divisor você percebe que é exatamente o mesmo que você está vendo aqui essa curva vamos colocar aqui em none ou nenhum beleza salvamos aqui a nossa página e já estamos aí com praticamente o nosso topo da página pronto tá? o que a gente vai fazer aqui agora? nós vamos tentar deixa eu tentar diminuir um pouco aqui indo em configurações e eu vou tirar essa essa rebarba aqui essa rebarba está me incomodando essa margem aqui vamos ver se a gente consegue tirar essa rebarba ou se a gente vai ter que ir no Photoshop para retirar essa rebarba vamos ver aqui o que a gente consegue fazer adicionar virem um pouco mais para a esquerda e agora não ele não vai poder se movimentar porque essa imagem está na altura exata da posição então o que nós vamos fazer? nós vamos voltar no Photoshop e nós vamos retirar tá vendo que ela está bem aqui no canto? nós vamos retirar essa imagem daqui desse canto esse resto de sombra que está aqui incomodando certo? vou exportar novamente esses esses detalhes são importantes você ver em tempo real porque muitas vezes os detalhes fazem toda a diferença na qualidade do projeto essa rebarba está muito escura e está matando a sombra então vamos aqui repor a imagem vamos deletar essa imagem e subir a imagem nova nessa imagem eu vou renomear a imagem para livro 2 porque nós já temos um livro um arquivo chamado livro no nosso banco de imagens e hoje por exemplo é muito chato com isso ele não aceita dois arquivos com o mesmo nome então nós vamos renomear e agora renomeando a gente seleciona para repor na posição certo? beleza bem melhor agora bem melhor muito bem é isso aí agora vamos para a parte de cima para a parte do lado nós temos a capa agora vamos para a parte do lado baixo e grátis criando de cabeça aqui baixo e grátis o livro mais incrível sobre emagrecimento saudável beleza esse é o nosso título não é o melhor título do mundo não quero que vocês os redatores me matem mas é só uma chamada para a gente ter um conteúdo aqui em cima vamos trocar agora o peso desse livro o peso desse texto antes de a gente fazer isso nós vamos criar o estilo da nossa página qual o estilo? você percebeu que a gente está usando o preto nós estamos usando o branco o amarelo o marrom da pele dela o cinza do fundo então vamos criar uma identidade visual para essa página então para criar essa identidade visual nós vamos utilizar o nosso criador de estilos o nosso configurador de estilos esse configurador ele está logo aqui do lado você pode utilizar as cores dele aqui e você pode alterar as cores lembrando sempre que na aula anterior nós falamos sobre o caso de ter sempre uma cor branca uma cor cinza cinza mesmo não ser cinza roxo e uma cor cinza um pouco mais escuro e também termos uma cor preta 100% essas são as três cores básicas que você precisa ter no seu projeto as cinco seguintes são de acordo com o seu gosto Rodrigo como é que eu faço para montar uma paleta de cores interessante você tem um plugin de Chrome para o Google Chrome para o Safari no caso para a Apple que se chama Color Pick Eyedropper esse cara aqui é muito útil para você que monta páginas para você que é web designer para você que é designer para você selecionar qualquer cor dentro de qualquer área da imagem do site ou da página então eu clico nele e eu avanço com o meu mouse em qualquer área ele me mostra a cor exatamente qual cor eu estou utilizando e o código da cor então por exemplo eu quero que esse amarelo aqui seja o amarelo vamos dizer assim da primária da minha página então eu vou utilizar esse amarelo clico na cor e ele me mostra o código da cor tanto o código de internet que o código RGB também para televisões monitores e também celulares tá então vamos utilizar o código e vamos aplicar o código na nossa paleta de cores clicando aqui no pincel nós vamos colar o código logo aqui embaixo na parte das cores beleza nosso primeiro amarelo está aqui nós vamos agora selecionar de novo o eyedropper e vamos avançar com esse segundo amarelo aqui nós temos dois tipos de amarelo tá vamos pegar e copiar o código dele e fechamos aqui a janelinha abrimos a aba de estilo vamos aqui no nosso preto na segunda cor e vamos substituir pelo amarelo mais claro você já viu que aconteceu algumas coisas aqui mas calma que a gente já já resolve vamos lá pegar o eyedropper de novo vamos pegar a tonalidade da pele dela esse marrom está bem bacana vamos colocar aqui copiar esse código vou fechar a janelinha vir na aba de estilos e o que é verde vai virar marrom bacana e por último é bom sempre ter um vermelho sempre que possível ter um vermelho que comunica uma urgência e vamos ter aqui um verde que significa algo positivo algo bacana algo que você que é válido você clicar beleza então essa aqui é a nossa paleta de estilos ou seja isso aqui já está pronto para você usar você não precisa ficar escolhendo cores copiando códigos e códigos vai e volta qual que é aquela cor mesmo esqueci volta lá copio não aqui já está a sua paleta de cores pré-determinada posso usar outras cores dentro de projeto claro que pode não tem problema nenhum porém isso aqui vai te ajudar a economizar muito o seu tempo de produção tá o que falta no nosso estilo nossa paleta de estilos é a fonte que fonte que a gente vai trabalhar aqui no nosso site nessa página de captura eu gostaria de utilizar uma fonte mais bold porque a capa ela é bem você vê que a letra a fonte que nós escolhemos é um tipo de letra bem bold bem pesado então vamos tentar escolher alguma coisa nessa linha para ver se a gente consegue utilizar um estilo bacana então aqui para o nosso parágrafo nós vamos utilizar a overpass mesmo que é uma fonte bem padrão subtítulos nós podemos utilizar uma fonte mais robusta eu acho que essa robotow essa robotow é bem legal porque ela tem um peso black também então eu acho que vale a pena sim então vamos pegar um subtítulo robotow mas não vai ser robotow black vai ser um robotow médio o above the title ou acima do título nós vamos manter o robotow mas nós vamos utilizar o normal para o heading ou seja o título principal nós vamos utilizar também o robotow mas vai ser agora o robotow mais pesado vai ser o robotow black tá e o próximo os próximos a gente pode deixar também o robotow normal aqui no canto no caso vamos deixar o light vamos deixar o light nesse caso e vamos deixar o heading tree que é o o cabeçalho 3 nós vamos deixar no robotow médio também ok e o 4 o 5 o 6 todos os outros vão de acordo com a necessidade a gente pode ir alterando com o tempo tá muito bom agora nós vamos fazer o seguinte se você perceber nós temos aqui os pontos principais todos os textos principais ficaram em amarelo no amarelo mais claro isso não é legal então em vez de nós utilizarmos esse amarelo aqui o que nós vamos fazer nós vamos clicar e copiar essa cor vamos manter essa cor mas nós vamos substituir esse preto que é o nosso preto oficial e vamos substituir por amarelo e aqui nesse amarelo nós vamos colocar o preto por que eu estou fazendo isso? porque isso vai evitar que a gente vá item por item item por item trocando texto você já viu que o site já identificou que você quer preto para todas as áreas que são mais importantes de títulos tá então isso aqui já está resolvido você não precisa mais revisitar nenhuma vez mais vamos para a questão do título o texto vem aqui qual o texto que a gente vai utilizar? nós vamos utilizar o heading então nós vamos utilizar aqui o texto e o heading vai ser o heading 1 ok? vai ser o parágrafo número 1 você já copia e já seleciona direto no texto de novo vou colocar para você seleciona o texto vem na ferramenta texto e aqui você seleciona parágrafo 1 ou o heading 1 ok? Rodrigo está bacana esse título? está bacana talvez seja um pouco grande nós estamos trabalhando no monitor grande também no monitor de alta resolução então acho que dá para a gente diminuir um pouco mais e a gente não vai perder muito vamos selecionar o texto vamos deixar ele centralizado tá e é isso aí beleza próximo nós precisamos do campo do e-mail mas nós não precisamos do campo da senha do password então vamos digitar aqui dentro qual o nome desse campo? e-mail então digitamos e-mail ou digitamos seu melhor e-mail muito bem não precisamos desse campo da senha vamos deletar esse campo definitivamente tá? e aqui nós vamos trocar esse texto por inscreva-se ou cadastre seu e-mail e leia e leia agora por exemplo cadastre seu e-mail e leia agora você percebe quando eu passo o mouse por cima ele fica dentro da cor marrom que nós selecionamos mas nós podemos trocar essa sequência de cores eu vou trocar a cor inicial que é preta sem o mouse por cima por vermelho nosso vermelho aqui que nós selecionamos antes e quando passar o mouse por cima ele se transforma no marrom certo? agora aqui embaixo nós temos um texto que está falando que quando você se cadastra você aceita os termos do serviço nesse caso é só uma página de captura não tem serviço atrelado nem nada basta você deletar esse texto é desnecessário aqui sim nós temos cinco estrelas e nós temos aqui um tipo de um depoimento então nós vamos criar esse depoimento aqui esse livro transformou minha vida para sempre vale a pena ler e realizar as atividades obrigada e aqui vem o nome dela que vai ser Carolina Faria um exemplo tá? beleza então a Carolina deu o depoimento dela que já está aqui e agora eu só acho que a gente precisa dar um espaçamento maior entre o Carolina e o texto então nós vamos utilizar o espaçador lembra na sala de elementos nós temos o espaço nós vamos arrastar o espaço para dentro da área do do elemento então ele está o espaço ele está entre os dois elementos e você pode criar um espaço customizado tá bem melhor agora tá aqui baixo nosso livro grátis mas está faltando uma coisa está faltando uma brincadeira nesse fundo precisando de alguma coisa que chame um pouco mais atenção tá muito muito branco né vamos pensar em alguma coisa para isso a gente pode fazer o seguinte clica no Snipping Tool nós já conversamos sobre o Snipping Tool que é uma ferramenta que copia o seu a sua tela que faz uma cópia uma foto tira uma foto da sua tela e você copia aqui pega essa pega esse esse elemento e por onde que você vai levar esse elemento você vai copiar aqui em cima e você vai levar para o Photoshop e aqui no Photoshop nós vamos criar um fundo para esse para esse design tá vou criar um fundo bem simples aqui tá gente não é para para nem perder tempo nem nem ficar se prolongando muito que não é o objetivo da aula mas eu acho que é importante você ter noção de que você às vezes precisa interferir no design você precisa interferir na forma como o elemento ele é apresentado dentro da página dentro do site tá vou criar esse elemento vou jogar para trás e aí a gente vai ter uma ideia mais ou menos de como esse elemento está se comportando eu acho que vale a pena a gente utilizar esse elemento talvez de uma forma meio atravessado aqui só para a gente ter uma base e vou adicionar outro elemento nesse caso vou colocar outra vou fazer uma cópia do fundo estou copiando o fundo direto sem nenhum tipo de regra nem nada isso aqui é só para a gente fazer um design básico e colocarmos aqui na nossa página certo acho que já está bem está suficiente eu vou colocar tirar agora essa foto eliminar essa foto que a gente não precisa dela e vamos enviar esse fundo para o nosso site antes disso eu vou aumentar um pouco a largura desse design por que eu faço isso porque lá no nosso site muitas vezes a gente precisa de um pouquinho mais de largura sabe um gap como se fosse um espaço a mais para você poder movimentar o banner para a esquerda e para a direita muitas vezes você precisa fazer um ajuste isso aqui é bom porque você não precisa mais nem voltar no Photoshop para fazer esse ajuste novamente então está aqui o nosso banner nosso fundo eu vou exportar esse fundo em qualidade JPG em formato JPG qualidade 50 fundo esses arquivos vão estar na descrição da aula para você baixar e reproduzir essa página na sua casa beleza nós temos aqui a nossa área principal e agora no fundo nós vamos adicionar o nosso fundo que nós criamos aqui o nosso background muito bom está aí o nosso background ele é bem largo então acho que vale a pena considerar que você deve ter uma largura bem legal para o efeito ficar bem aparente legal ficou interessante não ficou perfeito mas ficou interessante deu um pouco mais de vida para a nossa situação aqui o que a gente pode fazer trazer esse fundo totalmente para o lado esquerdo e aí a gente não tem um restinho de branco sobrando aqui no canto que legal nós temos o fundo o livro a chamada a área do e-mail do cadastro o botão do cadastro um depoimento e é isso beleza qual o próximo passo agora agora nós vamos inserir as vantagens de utilizar esse livro de baixar esse livro tá quais as vantagens vou trocar aqui o nosso texto vou colocar aqui cabeçalho 1 novamente para salvar tempo para economizar tempo e aqui eu vou inserir um texto confira como será sua evolução na perda de peso na perda de peso vou colocar esse na para baixo e é isso aí beleza tá aqui o nosso tá aqui o nosso livro tá aqui a nossa a nossa área de peso tô conferindo aqui alguns detalhes da gravação só pra saber se tá gravando tudo certinho se tá perfeito então vamos lá seguindo em frente então nós temos aqui a nossa área que vai falar sobre a evolução então você vai embaixo nós vamos poder adicionar um texto aqui falando assim confira o seu progresso não progresso em cinco fases certo desculpa quatro fases porque nós temos quatro ícones aqui vou colocar aqui progresso em quatro fases vou aumentar esse texto aqui beleza vou alterar a cor desse fundo vamos só trocar a cor desse fundo que eu acho que esse fundo seria legal se ele tivesse numa cor vamos ver aqui amarela talvez sim vamos utilizar o amarelo amarelo é uma cor complexa às vezes mas acho que vale a pena a gente utilizar vou trocar a cor desse texto pra 100% branco e agora 100% preto que é a cor oficial e vou aumentar um pouco esse texto vou colocar um bold talvez até acho que vou trocar a cor desse texto vou tirar um pouco essa fonte meio quadrada e vamos colocar uma cor aqui uma fonte desculpa mais mais brincalhona uma cor aqui uma fonte mais dinâmica quem sabe a gente pode usar essa daqui eu acho que acho que vai rolar progresso em quatro fases beleza aqui embaixo novamente nós temos esse divisor tá apesar que esse amarelo tá ficando muito pesado vamos trocar esse amarelo aqui e vamos colocar um um cinza vou deixar esse cinza aqui por enquanto vamos deixar por enquanto tá vamos adicionar uma linha de divisão aqui embaixo eu gosto de adicionar umas linhas principalmente pra dar uma sensação de organização principalmente na questão da leitura tá e aqui nessa linha nós vamos pintar essa linha de verde e aqui nosso texto de progresso nós vamos pintar com uma outra cor vamos ver vermelho progresso não vamos ver em verde também vamos subir esse texto pra cima pra ver como fica e vamos diminuir essa largura vamos lá show de bola show de bola agora vamos lá esse verde aqui ele é uma imagem tá então nós vamos manter esse verde aqui porque ele é uma imagem talvez a gente possa até trocar utilizando os filtros lembra dos filtros? vamos ver se a gente consegue trocar essa cor desse verde aqui essa cor aí aí conseguimos cara esse filtro é muito legal quando você clica na imagem vem na imagem depois você vem em filtros e você altera as três cores ao mesmo tempo acho muito válido isso ajuda bastante vamos trocar a cor desses ícones todos pra verde também e a borda vai ser verde clica no ícone cor borda verde e o ícone vai ser verde também o ícone vai ser verde aqui também todos eles a borda também e esse por último vai ser verde muito bom legal só tomar uma água aqui muito legal então as fases o progresso das quatro fases nós vamos chamar de preparando o seu preparando a sua mente ok essa vai ser a fase um fase dois limpando o seu corpo terceiro reprogramando sua reprogramando reprogramando sua sua seu cardápio um exemplo tá e alcançando os resultados certo esses são os três as quatro fases do do livro então vamos aumentar esse texto aqui para vinte e dois e distanciamento um ponto cinco esse aqui também vai ser vinte e dois e distanciamento um ponto cinco e o mesmo para todos eles clicando na ferramenta de texto você já pode fazer isso de forma rápida prática e direta tá vinte e dois e um ponto cinco beleza progresso em quatro fases progresso em quatro fases tá muito chato aqui vamos tirar isso daqui vamos tirar essa linha daqui vamos diminuir essa conversa toda porque eu acho que tá simples e direto beleza agora nós não precisamos dessa barra vermelha que não tem nada a ver vamos tirar essa barra vermelha e vamos tirar clicando aqui nas opções do nosso bloco clicando em configurações mais configurações e aqui nós vamos selecionar nenhum não aqui nós vamos deletar esse elemento nós não precisamos desse elemento aqui desse texto deleta o texto aqui também nós não precisamos desse botão porque nós vamos inserir uma outra coisa aqui que vai ser esse elemento aqui nós vamos reproduzir esse elemento novamente então nós vamos trazer esse elemento duplicado e nós vamos arrastar esse elemento aqui abaixo na área do nosso dos nossos progressos tá e aqui nós vamos duplicar esse texto e arrastá-lo também para cima da área do do cadastro certo muito bem eu só acho que a gente precisa colocar esses dois elementos dentro de uma caixa tá então vamos criar uma linha vou clicar aqui em adicionar vou em linha vou adicionar uma linha aqui dentro dentro dessa linha eu vou eliminar a outra extra que sempre vem vou adicionar aqui dentro dessa caixa e vou colocar também nosso elemento dentro dessa caixa que legal por que que eu fiz isso? porque eu quero agora ter controle da largura desse nosso amigo aqui então eu quero diminuir a largura dele em algum momento mas por enquanto vai ficar assim baixe grátis o livro mais o livro sobre o que é ao invés de ter essa chamada nós vamos colocar assim comece cadastre-se cadastre-se e leia agora e no caso desse aqui você vai trocar esse texto por quero começar a ler e aqui é o seu melhor e-mail certo? aqui na configuração do nosso formulário nós vamos diminuir a largura dele do nosso campo de e-mail e também vamos diminuir a largura do botão ok? está com 64 vamos fazer 60 para ele e vamos fazer 60 para o nosso e-mail também acho que vai ser um pouquinho mais que 60 no campo do e-mail vamos colocar aqui 64 talvez é isso aí 64 e agora eu vou centralizar e-mail avançado vamos fazer o seguinte eu quero centralizar esse nosso amigo aqui e nós vamos centralizar empurrando a nossa lateral esquerda aqui na nossa lateral esquerda também não ficou 100% centralizado deixa eu ver uma outra forma que a gente pode fazer isso deixa eu zerar esse alinhamento deixa eu zerar também o nosso recuo aí e vamos aumentar esse para 100% de novo acho que a melhor coisa vai se fazer um 100% para ambos aqui no caso do botão a gente seleciona para o centro e aqui no caso do campo ele vai ficar realmente na posição total de 100% e aqui nós vamos colocar 100% no botão também porque a gente já equaliza ambos e fica 100% para todos beleza nós temos aqui confira como será nossa evolução na perda de peso também temos nossos passos e passos para você perder o peso dentro do livro nós temos aqui outro call to action outra chamada para ação que é o chamada do cadastro mas nós podemos fazer uma coisa me lembrei agora nós podemos determinar a largura de todo o conjunto se eu não me engano você pode fazer isso olha que legal você pode determinar a largura completa aí era isso que eu estava querendo e aqui nessa imagem a gente pode diminuir a largura também dela inteira vai sair um pouquinho aí da frente de cada item mas não tem problema era isso que eu queria eu queria diminuir então eu estava tentando diminuir fazer a centralização do elemento no próprio elemento mas eu tinha me esquecido que na parte ampla do bloco inteiro você pode controlar a altura aqui no canto em configurações e também na largura está melhor está mais interessante vamos dizer assim tá beleza qual que é o próximo passo agora nós vamos falar sobre os testemunhos então nós temos aqui o testemunho de uma pessoa e esse testemunho está com uma foto que eu acho que é válido que é bem interessante só que nós temos vários links aqui embaixo que são desnecessários para a nossa página então eu vou deletar essa área toda aqui vou deletar esses logos deletando deletando sempre clicando na extremidade do elemento para você poder deletar com mais com mais assertividade né e aí você vem aqui no caso e tem o nosso depoimento vamos criar um depoimento qualquer aqui tá esse livro é incrível super recomendo para todos vocês beleza e o nome dela vai ser Larissa Almeida vai ser diretora de negócios certo e aqui nós vamos inserir uma foto dela tá mas aí Rodrigo como é que a gente fica com relação a nossa aos outros depoimentos tá o que a gente pode fazer o que a gente pode fazer é transformar essa seção toda como se fosse num carrossel o carrossel é aquela sequência de imagens que vão passando ou transformar como se fosse num slider tá então você vem aqui no canto e aí você vem nessa opção que é a opção do bloco do objeto e você vai fazer com que isso se transforme num slider então nós temos o primeiro depoimento e nós temos o segundo que é simplesmente uma cópia do primeiro tá então aqui no segundo nós vamos trocar esse testemunho como perdi 20 quilos em um mês lendo este livro recomendo a todos tá aqui e o nome dela vai ser Marta Silveira secretária tá então nós temos dois depoimentos vamos manter esses dois aqui agora e vamos editar então as fotos então vamos aqui no Google vou pegar uma foto de antes e depois emagrecimento tá vou colocar aqui tô pegando essas fotos só como exemplo tá gente isso aqui não é um site que vai pro ar nem oficial então aqui é só pra aula em si tá então vou pegar essa foto dessa menina aqui vou salvar essa foto e vou salvar uma outra foto de uma outra pessoa como é uma menina como é uma mulher eu vou colocar aqui essa foto aqui na verdade está mostrando quilos acho que vou colocar essa daqui beleza salvar essas duas são as duas fotos que eu acho que vão fazer mais sentido dentro do nosso cenário clico na imagem clico na opção da imagem do menu deleto a foto que está e incluo as novas fotos já vou subir as duas fotos de uma vez já pra ganhar tempo e agora vou adicionar essa foto nessa opção aqui que é a opção 1 e na opção 2 só clicando na seta alterar para a próxima foto deletando e subindo a nova foto tá acho que eu coloquei a mesma foto sem querer só deletando novamente e selecionando a segunda muito, muito, muito bom só tem uma coisa que está me incomodando esse texto está muito distante da foto então eu vou colocar essa foto para a direita só no alinhamento jogando para a direita e vou fazer o mesmo com essa foto jogando para a direita beleza atualizei eu acho que está faltando aqui na verdade um título para vendo antes e depois vamos colocar esse título aqui vamos duplicar esse título que já está aqui embaixo pronto para a gente usar e vamos subir colocar aqui na parte superior e vamos colocar aqui a opção antes e depois da leitura certo? aqui nós vamos colocar vamos colocar um outro texto um texto inferior vamos duplicar esse texto aqui eu vou colocar esse texto abaixo do nosso texto aqui em cima do nosso título e aí você pode colocar aqui confira os depoimentos de pessoas que foram transformadas através da leitura deste livro certo? então eu tenho aqui só que esse texto está com algumas configurações diferentes ele está com um espaço aqui em cima você consegue perceber que tem um espaço aqui para você matar esse espaço tirar ele você vem aqui e tira o espaço acima nas configurações do próprio texto então clica no texto configurações no texto acima um espaço que você pode colocar acima e um espaço abaixo a gente já viu esse item em uma das aulas anteriores tá? colocando isso dessa forma você já tem então uma área de depoimentos só está faltando aqui o que eu estou sentindo é que tem um espaço a mais aqui está vendo que esses espaços às vezes ficam soltos no meio do bloco eu vou pegar esse espaço e vou utilizar ele para algo que eu preciso porque eu estou querendo um espaçamento um pouco maior entre o título e a foto e aqui em cima nós vamos diminuir essa distância entre as fotos aqui também feito isso nós vamos diminuir também essa área e nós já temos a parte de depoimentos a parte de depoimentos é bem simples e ela vai funcionar de forma automatizada se você quiser configurar o slider nos depoimentos passando de um lado para o outro você configura direto nas opções do bloco vindo aqui na opção do bloco e do slider na opção do slider você pode ter os pontos como navegação e você pode ter só as setas depende da forma como você queira manter as setas nas laterais ou as setas e os pontos eu deixo só as setas é suficiente e coloco em reprodução automática a cada 3 segundos vou atualizar nossa página que já está ficando basicamente pronta é uma página bem simples não tem nada de especial e aqui vem a nossa última chamada para ação que é o nosso cadastro se leia e aqui vai ser transforme sua vida transforme sua vida hoje e aqui seu melhor e-mail e aqui em cima no botão começar a ler e aqui eu vou deletar esse texto não preciso dele vou deletar esse espaço também e aqui este livro ficará estará disponível estará disponível para download por apenas 5 dias para download grátis vamos deixar aqui bem destacado que é grátis beleza e agora basicamente a página está pronta eu acho que no final das contas a única coisa que está matando esse layout é esse fundo aqui no canto porque está cortando aqui em cima então vamos tirar esse fundo eu acho que foi uma tentativa válida mas não foi uma tentativa que deu 100% certo aqui a gente vai aumentar um pouco o distanciamento e vamos atualizar nossa página e vamos ver como ficou em tempo real dentro do nosso browser aqui o nosso browser estamos usando o Google Chrome e aqui vem a nossa a nossa página assim uma coisa que nós esquecemos de colocar foi que o fundo é original ele vem com o fundo bege mas você pode alterar o fundo se você desejar nesse caso não ficou tão ruim porque nós estamos trabalhando com a cor lembra da cor da pele dela então a cor é um bege mais claro eu acho que não ficou ruim ficou interessante daria para fazer muito mais coisa nessa página com certeza daria para fazer muita coisa mas nós estamos fazendo assim uma aula relâmpago para você poder vamos dizer aprender de forma mais prática rápida como criar uma página de captura no Breeze bem simples bem rápido também aqui dentro do nosso curso então essa é a nossa sequência vou atualizar agora vou atualizar também a página novamente porque eu coloquei um fundo branco para dar um destaque na parte inferior do cadastro do e-mail então nós temos um fundo bege um fundo branco um fundo bege um fundo branco é interessante mudar fazer essa escala essa escala de cores dependendo da seção de acordo com cada necessidade beleza galera é isso o que está faltando percebendo que já está andando aqui já está rolando os nossos depoimentos estão rolando aqui do lado ela vem e aparece normal o segundo depoimento ficou sem o título então vamos adicionar o título aqui no nosso segundo depoimento vamos copiar esse elemento vamos avançar aqui e colar esse nosso amigo nós vamos jogar para cima e nós vamos copiar o elemento anterior copiar nós vamos colar logo em seguida do nosso elemento então nós temos agora o título nas duas situações eu só acho que a gente tem um espaçamento aqui que precisa ser copiado também e vamos colar após beleza é isso aí galera feita a nossa página de de captura de e-mails ok feito isso qual que é o próximo passo assim que a pessoa clicar no botão cadastral ela vai para uma página de obrigado ou pode ser um pop-up de obrigado e eu acho que vai ser legal explorar a questão do pop-up agora porque você já pode englobar esse pop-up em várias áreas da sua página também e é super simples e rápido clicando aqui no botão cadastro você vai clicar no link e você tem a opção de redirecionamento você pode redirecionar para uma página específica ou você pode simplesmente para uma mensagem completa se você quiser abrir um pop-up você tem que alterar o botão ou abrir um botão adicional no caso no caso do pop-up talvez para a página de captura você não consiga capturar os dados do e-mail de obrigado da página de obrigado caso você esteja fazendo uma campanha no facebook então é melhor a gente criar essa página de obrigado para que você tenha uma opção de traquear e ranquear quantas pessoas de fato se cadastraram e chegaram no destino final isso é importante para suas campanhas de facebook então eu lembrei desse ponto agora então vai ser melhor do que o pop-up para a gente definir essa questão de tráfego vamos salvar nossa página vamos voltar para o nosso dashboard ou nosso painel de controle do nosso wordpress certo na sequência nós vamos criar uma nova página nós vamos adicionar uma nova página aqui no wordpress essa página será obrigado vamos criar aqui uma página obrigado e vamos salvar a nossa página obrigado certo salvando a nossa página nós vamos editar com o brise novamente e a página de obrigado é muito simples ela não precisa nem ter muitas informações basta você ter as informações básicas de obrigado e do arquivo que você vai entregar para download para a pessoa então nós vamos selecionar um bloco apenas e nesse bloco vai ter todas as informações que a gente precisa nós vamos selecionar esse bloco aqui que vai ser o bloco principal eu vou trocar a cor do fundo logo de cara porque eu quero que a cor seja branca vou clicar aqui na imagem e vou adicionar o livro a foto do livro que nós criamos a foto número 2 do livro e aqui nós vamos criar um texto falando obrigado e aqui embaixo um texto normal espero que este livro possa te ajudar a alcançar seu objetivo por um peso ideal e uma vida mais saudável confira o link para download abaixo logo abaixo e comece a ler hoje mesmo hoje mesmo certo aqui nós não precisamos mais desse elemento porque aqui vai ser só o botão de download aqui vai ser um título principal acima que a gente vai chamar de parabéns e abaixo nós vamos colocar o nosso botão de download vai ser um botão normal aqui na aba de elementos nós vamos arrastar e colocar o botão de download ou vamos colocar o botão baixar agora vamos tirar agora esse ícone e vamos trocar esse ícone por um ícone de download para isso basta você digitar a palavra download e você vai ver vários ícones de download aqui no seu na sua na sua livraria de livraria biblioteca de ícones ok muito bem vou aumentar um pouco esse ícone deixar um pouquinho mais um pouquinho mais cheio um pouquinho maior e vou colocar esse botão para o lado esquerdo para acompanhar o alinhamento do texto o livro vai para o lado de esquerdo também a gente pode trazer um pouquinho mais para o lado esquerdo porque ele vem para completar essa essa composição muito muito bom eu acho que se a gente centralizar acho que tem muito tem muito espaçamento tem um espaço muito grande aqui vamos fazer isso vamos clicar aqui na opção do objeto clicar nas configurações mais configurações e vamos zerar aqui o recuo total do objeto então eu quero que todo mundo seja grudado no máximo possível dentro da sua caixa sem margem sem blocos e aqui nós vamos centralizar todo mundo vamos centralizar esse texto centralizar o obrigado vamos centralizar também esse texto aqui e centralizar de volta o botão e aí fica tudo centralizado de uma forma única certo vamos atualizar e aqui dentro vai ter o link do livro o link de download do livro então eu vou clicar aqui vou colocar um hashtag só para representar que aqui dentro tem um livro vou atualizar e é isso bom essa página se chama obrigado então o que eu preciso fazer eu vou copiar o link dessa página obrigado vou retornar para quando que a pessoa se cadastre ela seja redirecionada e aqui tem a opção redirecionar para a página obrigado então toda vez que ela se cadastrar a pessoa se cadastrar ela é redirecionada automaticamente para a parte de obrigado na mensagem nós temos a mensagem de sucesso vamos colocar aqui parabéns comece a ler e no erro vamos colocar insira um e-mail válido e geralmente os erros acontecem porque o e-mail é inválido ou tem algum problema com o e-mail você atualiza a página e agora vamos ver como a página está ficando vou atualizar a página e vamos ver como a página está ficando em tempo real certo vou fazer um cadastro de e-mail normal vou cadastrar o meu e-mail então vou colocar aqui rodrigo arroba rodrigoc.net vou colocar aqui em cadastre-se parabéns comece a ler e agora a página vai automaticamente se redirecionar auto-redirecionar para a página de obrigado certo só que esse livro está um pouco cortado aqui eu não tinha reparado nesse detalhe vou voltar aqui vamos aumentar a altura desse livro aí agora sim e aqui a gente diminuiu a altura no topo também vamos diminuir a altura aqui embaixo vamos atualizar dar um refresh na página ele está atualizando e vou atualizar novamente aqui só para ter certeza não quer demais e dar uma atualizada na página em tempo real e aí aqui está a nossa página com o livro sendo revelado de forma completa galera é isso essa é a nossa literalmente nossa aula de páginas de captura caso você tenha interesse em avançar com relação a integração com outras plataformas de e-mail marketing você pode utilizar aqui no botão do próprio cadastro para que o e-mail vá direto para a sua plataforma de preferência por exemplo MailChimp SendBlue Zapier Campaign Monitor ConvertKit ActiveCampaign GetResponse MailJet eGoy HubSpot Light e o Drip todos eles são plataformas que são de e-mail marketing são muito boas e você pode conectar diretamente caso você não tenha a sua plataforma não esteja aparecendo aqui basta você trazer o formulário da sua plataforma diretamente aqui então você traz o formulário da sua plataforma de e-mail marketing e coloca aqui dentro da sua página substituindo o formulário normal original do Briz ok é isso galera por hoje essa é a nossa página de captura de e-mails espero que você tenha gostado é uma página simples simples de tudo basta só dar uma conferida na questão do celular da versão para celular para tablet nós temos essa versão e também para celular nós temos essa versão aqui ok está bem montado também equalizado você não precisa fazer nenhuma alteração uma página simples ela facilita com que ela seja bem visível bem visualizada em todos os dispositivos isso facilita também para você como designer nós literalmente gastamos aqui uma hora exata uma hora para construir uma página de captura dentro do Briz em tempo real sem ter nenhum tipo de pré-produção ou texto foi tudo feito da nossa cabeça mesmo isso para demonstrar para você como é simples e como é prático você montar uma página de captura no Briz utilizando o Briz se você quiser utilizar o Briz como seu construtor de páginas na sua aplicação WordPress basta você utilizar o link aqui embaixo no curso que nós estamos disponibilizando aqui na Hotmart se você não faz parte do nosso grupo de alunos ainda e você está assistindo esse vídeo por alguma razão venha fazer parte que o nosso grupo de alunos venha aprender como criar páginas de venda páginas de captura e sites no nosso grupo do Super Páginas a gente se vê na próxima aula eu acho que essa foi bem legal na próxima a gente pode explorar outros métodos e outras funcionalidades um abraço e até lá a gente pode